Gente, você entra no Grindr e às vezes parece uma língua alienígena. Cada pessoa se classificando de um jeito diferente, numa caixinha diferente, coisas que você nunca viu. É Twink, Urso, Pig, Daddy, Ace. Fora, claro, o ativo, passivo, versátil. E agora tem o Gwynny. E aí você vai lá na nossa sigla e cada dia parece que tem uma letrinha a mais. Eu falo LGBTQIA+, mas agora já estão usando também o LGBTQIA+. Será que a gente precisa de tanta letra? Tanto nome, tanto rótulo. Essa é uma angústia muito comum nos seguidores do canal, principalmente a galera mais velha. E o melhor jeito de resolver uma angústia é conversando sobre ela. Vamos lá? Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop e questões da vida gay, às vezes tudo ao mesmo tempo. Se tudo isso te interessa, já dá um like no vídeo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber todas as notificações. Gente, para quem acompanha o canal, esse vídeo é uma continuação direta do vídeo que eu postei sobre o Genequine há algumas semanas atrás. Se você ainda não viu, eu recomendo muito porque vai complementar bem o que a gente vai discutir. Clica aqui para assistir. Lá eu contei para vocês que excesso de rótulos foi a segunda pauta mais votada por vocês numa enquete que eu abri aqui na aba Comunidade do YouTube. Então é um tema relevante para vocês, que eu não imaginava e que me deixou muito reflexivo. Então eu quero começar com uma reflexão para você também. Por favor, não se choque com a metáfora. O que eu quero perguntar para você é o seguinte. Você ou alguém da sua família já teve uma doença misteriosa que os médicos não conseguiam identificar o que era. Você ou sua mãe ou sua avó tinha lá os sintomas, ia no médico, ele passava o remédio X e não funcionava. Aí tentava outro remédio e não resolvia. Ah, é a síndrome XYZ. Aí começa o tratamento e não era. E nisso você indo e voltando do hospital sem saber o que fazer. Sem saber se a doença vai se agravar, se vai morrer. É uma das situações mais angustiantes da vida de uma pessoa. E aí quando os médicos finalmente descobrem o que é, você sente um alívio tão grande, mas tão grande. Você nem começou o tratamento ainda, a doença ainda está lá, os sintomas estão lá, mas agora você sabe. Agora você tem um diagnóstico, tem um ponto de partida. Você tem um nome, você tem um conhecimento. Agora dá uma olhada nesse comentário aqui, que eu peguei no vídeo sobre transar muito, transar pouco, de algumas semanas atrás. Que máximo! Encontrei uma nomenclatura que me define. Sou demissexual. Três exclamações. Olha a alegria genuína dessa pessoa de finalmente entender quem ela é. Eu sei que a comparação aqui não é das melhores, né? Eu estou comparando a doença com uma orientação sexual, mas você está entendendo o que eu quero dizer. Essas dezenas de rótulos com que a gente convive hoje em dia existem porque há uma necessidade de eles existirem. Eles ajudam a esclarecer, a definir essa coisa maluca, complexa, diversa, que é a sexualidade humana. A sexualidade humana é um universo infinito de possibilidades, porque cada pessoa é de um jeito, cada casal é de um jeito, cada trans é de um jeito. E só nas últimas décadas que a sexualidade deixou de ser um tabu a ponto das pessoas poderem conversar sobre isso e quererem entender mais sobre isso. E esses rótulos não servem só pra gente se identificar. Eles servem também e talvez principalmente pra quem está fora das letrinhas do LGBTQIA+. Dá uma olhada nessa história de um amigo meu e vê se você se identifica. Quando ele saiu do armário, né, como um homem gay, o pai dele ficou triste, ficou chateado, se fechou num canto. E só com o tempo o meu amigo conseguiu que ele se abrisse e ele confessou que ele tinha um medo muito grande de que o filho ia se transformar. Ia colocar silicone, ia deixar o cabelo crescer, ia se depilar, enfim, ia feminilizar o corpo. Ou seja, ele estava achando que ser gay era a mesma coisa que ser transgênero. Porque todo gay quer ser uma mulher. E por que ele pensava isso? Porque pra geração dele nunca houve essa distinção. Pra ele, gay, bi, travesti, transexual era tudo uma coisa só, tudo um grupo só, era tudo bicha. E quando o meu amigo explicou que orientação sexual é uma coisa, identidade de gênero é outra, né, ser gay é uma coisa, ser transgênero é outra, essa angústia do pai dele passou. Tudo bem que esse pai ainda precisa resolver essa transfobia aí, né, mas são outros 500, né, essa história já faz bastante tempo. Se bobear, hoje o pai dele aceitaria, inclusive, uma filha trans. E os rótulos vão surgindo pra explicar essa crescente complexidade dessas relações. Quer outro exemplo bem curioso que pouca gente se dá conta? Você, obviamente, sabe que homossexual é uma pessoa que se atrai por alguém do mesmo gênero, correto? E heterossexual pelo gênero diferente. Agora, você também sabe, pode não entender como funciona, mas sabe que existem, pessoas não binárias, pessoas de gênero fluido ou agênero, que não se identificam, eu sou só homem, eu sou só mulher. Tá uma coisa ali no meio, ou às vezes até fora desse espectro. Só que pensa o seguinte, se eu me apaixono por uma pessoa não binária, como é que eu vou me chamar? Eu não sou homossexual porque essa outra pessoa não tem o mesmo gênero que eu. Ela não tem um gênero definido. Me chamar de homossexual seria impor pra essa outra pessoa que eu amo de que ela é do gênero masculino. Ou me chamar de heterossexual seria impor que ela é do gênero feminino. Daí que vem a solução. Eu sou pansexual. Esse é um dos muitos usos da palavra pansexual, que é o P no novo, LGBTQIA, PN+. Ela se refere à atração, à conexão, que não depende da relação entre gêneros. E por falar em não binário, tem um outro aspecto importante dessa ideia de dar nome às coisas, dar rótulo pras coisas, que tá bem representado nesse outro comentário aqui. Eu demorei décadas tentando saber o que eu sou. Me descobrir gênero fluido foi mágico, porque eu não era mais a estranha no ninho. Eu era parte de algo maior. Na minha experiência individual, ter um grupo para chamar de meu foi importantíssimo. Gente, a partir do momento que você identifica quem você é, você pode identificar quem é seu grupo. É só um dos muitos grupos que você vai participar na sua vida, mas é você encontrar pessoas como você, que pensam como você, que passam pelo mesmo que você. E isso é da natureza humana. Se você é brasileiro e encontra um brasileiro na Mongólia, você vai ter papo com ele. Um jornalista sempre vai ter papo com outro jornalista. Um corintiano sempre vai ter papo, conexão com outro corintiano. E tem uma outra coisa também. Você já tentou encontrar um negócio no Google, uma série, uma música que você não sabe o nome, aí você fica tentando uns detalhes tipo Série com ator X, anos 80, cena, morte e cavalo. Música pop, mulher, violinos, letra Summer, love, nananana. Aquela loucura, né? Tentando tudo até achar. Quando você sabe o nome, você pode buscar informações, você pode se aprofundar, você pode mergulhar na internet e descobrir comunidades, fóruns, gente que está discutindo aquelas dúvidas que você sempre teve. Você está fazendo isso agora. Imagina se a palavra gay não existe? Você não ia entender o que você é. E você nunca ia achar esse canal. Então, gente, rótulos não são seus inimigos. Rótulos são aliados. O que eu suspeito que incomoda vocês, essa fadiga que vocês têm, é o modo como as nossas dinâmicas de socialização mudaram radicalmente nos últimos 20 anos e colocaram esses rótulos numa evidência que talvez seja exagerada. É isso, né? Você entra no Grindr e o nick do cara é ativo, bear, pansexual, ace, com um monte de emoji, de fetiche, que você não sabe o que é. E que, ao mesmo tempo, ajuda a definir essa pessoa, mas também dilui essa pessoa, porque ativo tem aos montes, bear tem aos montes, entendeu? Está todo mundo usando esses emojis. Cadê a personalidade desse cara? Cadê os outros aspectos da vida dele que tornam ele uma pessoa tridimensional para além do que ele gosta de fazer na cama? Mas é isso que eu estou falando. No caso do Grindr, a ênfase é você ir para a cama. Então é por isso que a dinâmica dessa interação mudou para colocar essas informações no primeiro plano. Só que é isso que eu insisti lá no vídeo do Gianni Kini. Rótulo só funciona, só te traz tranquilidade se você entender ele como um ponto de partida, um começo. Ninguém está 100% circunscrito ao que o rótulo diz. Identidade, personalidade, não são coisas estanques, coisas paradas, monolíticas. A vida é mais complexa que isso. A vida vai puxar você em diferentes direções, em diferentes situações que vão desafiar esses limites. É por isso que eu sempre insisto aqui no canal para você não julgar as outras pessoas. Ai, padrão é tudo metido. Ai, bicha poca é tudo barraqueira. Ai, twink é tudo burro, imaturo, só quer dinheiro. Gay enrostido é mau caráter, não dá para namorar. Gente, as pessoas são mais do que só o grupo onde elas se encaixam. Você, inclusive, deve perceber isso de você mesmo. Porque o que eu mais recebo de DM nesse canal é gente dizendo Ai, eu não me sinto exatamente gay porque eu não gosto de divas pop, eu não gosto de baladas, eu não gosto de sexo casual, eu não gosto de sexo anal. E nada disso define o que é ser gay. Você pode ser gay e não gostar de nada disso. Então, se você já entende que esse e outros rótulos não limitam quem você é, por que você tem tanta dificuldade em estender essa mesma cortesia, essa mesma empatia para as outras pessoas? A partir do momento que você entende rótulo como ponto de partida, e sempre algo que vai da pessoa para o grupo e não ao contrário, essa percepção vai ser libertadora. Ai, Marcel, mas o problema é que os rótulos segregam as pessoas. Aí tem a balada só dos ursos. O cara só sai com o urso, só pega o urso. É chato isso. Gente, eu concordo que é chato. Eu acho que todo mundo teria uma vida mais feliz, mais rica, se tivesse uma convivência mais diversa. Isso é um recadinho para você também. Entender que o seu grupo é importante, mas também estabelecer laços com gente de fora. Por outro lado, eu acho compreensível que as pessoas têm uma fascinação enorme pelo seu próprio grupo. Especialmente no começo. É aquilo que eu falei no início do vídeo. Às vezes a pessoa passou a vida inteira tentando entender quem ela é e onde ela se encaixa. E agora ela finalmente achou. Se ela quiser o resto da vida só se relacionar com essas pessoas, tudo bem, é uma questão dela. Mas nessa coisa de encaixar, a gente é uma pecinha de quebra-cabeça. A gente se encaixa com o grupo aí do lado, mas a gente tem outras bordas para se encaixar com outras peças. Gente, tem uma outra questão aí também que é a compreensão prática desses rótulos. O que eles significam? Eu expliquei aí um pouquinho de pansexual e se você quiser, eu posso fazer um vídeo, tipo um glossário, definindo cada um desses rótulos. Interessa a vocês? Me conta aí nos comentários. E me conta também como é que você lida com esses rótulos todos. Você tem rótulos para você mesmo? Você interage com pessoas fora da sua rodinha? Como é que é isso? Lembrando que se você quer interagir com gente fora da sua rodinha, aqui em São Paulo, o esquema é o próximo encontro do canal Gay Nerd, que vai rolar dia 28 de maio na Luzluderia. É sempre uma galera legal, disposta a conhecer gente nova, jogar conversa fora e jogar jogos de tabuleiro, para quem gosta. Tem link para os ingressos no descritivo do vídeo. Me segue nas redes sociais e a gente se vê em breve. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?